Música Galera, bem vindos a mais um vídeo no canal Comidos da Drita Eu me chamo Adriana, esse canal aqui é pra iniciantes assim como eu E hoje galera, vamos fazer trufas, né? Novamente aqui no canal, já fizemos ano passado, né? Tem vídeo, vou colocar aqui na descrição E no card desse vídeo aqui pra vocês, como a gente fez A outra trufa a gente fez com chocolate nobre, tivemos que temperá-lo Foi uma trabalheira só Dessa vez eu comprei chocolate fracionado, há diferenças Vou colocar na descrição de um para o outro, pra esse vídeo não ficar muito longo, ok? Então galera, pra adiantar, eu já cortei a quantidade que eu vou utilizar pra essas trufas, ok? Então vem comigo que eu vou te mostrar Ó galera, aqui eu vou colocar 200 gramas de chocolate fracionado, tá? Vou colocar a marca também na descrição E eu também vou fazer com chocolate branco A quantidade maior eu vou fazer com chocolate branco Porque esse fracionado eu já tinha utilizado pra outra receita Então não tenho muito fracionado sabor de chocolate Então vamos lá derreter esse chocolate Galera, eu deixei essa água aqui fervendo bastante Essa forma de derreter, você pode derreter no micro-ondas Mas eu vou colocar aqui na água Porque aí ninguém tem, desculpa de falar assim Ah, mas eu não tenho micro-ondas e lá lá Então a gente vai vir aqui, ó Com essa panela aqui menor Eu não vou deixar ela bem à vontade aqui Porque senão Vai transbordar Então aqui, ó galera É só Mexer Ó galera Derreteu Esses pelotinhos aqui, ó É ar, tá? Não é chocolate não Então vamos tirar aqui do banho-maria E desligar o fogo Sequei o bumbum Vou vir com a colher Porque aí fica mais fácil de colocar aqui Somente Vou colocar aqui nos quadradinhos Ó Aí eu vou vir aqui assim, ó E colocar aqui na lateral E vou fazer como todos Ó galera A gente colocou essa quantidade aqui Ficou só um meladinho aqui E agora a gente vai virar aqui Pra poder tirar o excesso E poder cobrir, tá? Se ficar com falha Vocês vêm e colocam outra camadinha, ok? Segue a regra Da mesma forma dos outros chocolates Ó Tem o que eu já tô vendo aqui Que vai ficar com falha Que é esse daqui, ó Tem um Coisinha aqui Tá vendo? Por isso que é importante Aí tirou Agora a gente vira de novo aqui Vou dar uma ajeitadinha nesse aqui Que eu já vi Cadê? Cadê você? Parece que quando virou Já tampou a falhinha Aqui, ó A gente vai levar pra geladeira E necessitando A gente volta de novo Pra dar outra camadinha Ok? Ó galera Ficou mais ou menos Dez minutinhos Eu já coloquei no Congelador Né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui Mais uma camadinha Pela lateral Porque Ficou um pouquinho fina De alguns A gente vai voltar pra geladeira De novo E depois a gente volta Pra rechear Ó galera Vou rechear Com esse recheio aqui De chocolate Branco Tá? Eu fiz um vídeo Mostrando como Se faz esse Recheio aqui Que ele Também é bom Pra trufas Né? Como a gente Tá fazendo agora Também pra bolos Tá? Super fácil de fazer E fica uma delícia Vai Pra geladeira Pro congelador Caso você não Utilizar tudo Então fica ligadinho aí Que no próximo vídeo Vocês vão ver Como se faz Esse recheio Ó galera Já a gente Colocou o recheio Aqui eu já adiantei Tapei alguns Agora eu vou Tapar o restante Então gente Quanto a gente Gastou aqui Primeiro Eu derreti 200 gramas Pra fazer Copinho Aí Guardei 200 gramas Então eu Derreti Né? Aí guardei as 200 Derreti 100 gramas Primeiro Corrigi as imperfeições Que eu vi Né? Espero que não tenha E Sobrou um pouquinho Aí como não deu Pra tapar Tudo Eu derreti Mais 100 gramas Ou seja Eu gastei 400 gramas Pra fazer Esse Essas trufas Aqui Tá? Então assim Quando vocês Foram fazer Tem que ficar Bem atentos Porque Às vezes Engana Tá? Então faz um pouquinho Se vocês tem muito Chocolate Faz um pouquinho Primeiro Tampa Pra depois Fazer O restante Tá? Pra que não Falte chocolate Na hora de Tampar Na hora de tampar Tem que ser Bem generoso Porque Faz Toda a diferença Tá? Então tem que ser Bem generoso Nessa parte aqui Se fizer Essa lambança Não tem problema E depois de endurecer E a gente Desenformar A gente vai tirando Essas bordinhas Tá? Então é bom Ser bem generoso Nessa parte aqui Ok? Então Fiz tudo isso aqui Agora vamos Para o congelador Novamente E vamos Ver o resultado Ó galera Esse fracionado Sem dúvida É muito fácil De trabalhar Porque ele endurece Muito Mas muito rápido Mesmo Tá? Então agora Eu vou desenformar Ele aqui Acho que a gente Vai desenformar Bem facilzinho Um dito Aqui Ó Só um aqui Ficou Tem mais Ó galera Ah Tem outro aqui Ficou Aqui Ó Aí as bordinhas Só Vindo assim Ó Gente Super fácil De trabalhar Ó Ó galera Eu tirei todo O excessozinho Mas aqui Eu vou ajeitar Gente Eu vou deixar ele aqui Temperatura ambiente Para ele resfriar Tirar o Né? Porque a gente Levou no congelador E depois a gente Vai embalar Ó galera As imperfeições Depois a gente vê Tá vendo? Por isso que é bem Importante Fazer as camadinhas Direitinho Com calma Galera Se vocês pensam Em trabalhar Com chocolate Vocês só vão Ter técnica E conhecimento Se vocês praticarem Porque cada vez Qualidade O fracionário O fracionário Ele é ideal Para recheios Porque gente Ele fica Duro Muito rápido Até para tirar Das coisas É horrível Tem que vir com água Quente Para poder tirar Porque ele não Coisa É como se fosse Uma gordura Na realidade Mas ele é gostoso Ele não Ele não é ruim Mas para isso Vocês tem que ver Um De uma qualidade Então vocês Só vão saber Se vocês testarem Ok? Então Esse é o recadinho Então vou Fazer o outro De chocolate branco Para a gente Voltar e finalizar Esse vídeo Beleza? Olha galera Já endureceu Só vim mostrar Para vocês O recheio Que eu estou Utilizando aqui Que é de creme Que é de chocolate Um creme de chocolate A mesma coisa Do branco Bom também Para bolos Enfim E dá até Para fazer Bico Com ele Tá? Então eu vou Recheiar aqui E vou voltar Já com eles Prontinhos Ok? Para a gente Finalizar o vídeo Eu Enrolei aqui Esses negocinhos É Para embalar As trufas Esses daqui São de chocolate Que foi o que deu mais E esses daqui São de chocolate branco Deixei um aqui Ó Parte ao meio Tá vendo? Para vocês verem o recheio E Eu vou provar E dizer Para vocês Se vale a pena ou não Né? Para estar utilizando O chocolate fracionado Ok? Aqui ó Vou provar Para vocês Aqui Vale super a pena Se vocês gostaram Se inscreve no canal Ativa o sino De notificação Deixa o seu like E compartilha Esse vídeo Com a galera E o vídeo De hoje Vai ficando por aí Beijos Tchau Tchau Tchau